Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Uou, uou, uou E aí, ó Vão pra nós, família, dá milhão Vão as façanhas aqui E aí, assim ó, assim ó Falaram que é uma revanche entre eu e você Só que pra mim uma nova chance pra eu matar você Só que você não entende, eu falo isso Pra mim é uma revanche A neve que cai hoje com seu barulho é avalanche Então eu faço isso devagar Eu faço bem a rima do beat que hoje eu vim pra te espancar É beat do Racionais, só que você vacilão Pode sair com o Citroën que eu vou vazar de golsapão Você pode vazar de golsapão Só que eu vou vazar com o Voyage rebaixado e toma um litrão Porque os moleque aqui não é barro não E também quando o assunto é freestyle eu não pago de malandrão Ele tá falando até que isso é uma revanche Hoje eu vou te matar, não vai ter segunda chance Porque eu sou MC, eu nem tô na sua maldade Você busca revanche e só competitividade Eu não falei que eu tô nessa maldade, meu amigo Então vamos fazer algo que você eu não ligo Então vamos fazer que eu vim pra te matar Não é revanche, é uma chance pra mim poder superar Não é uma chance pra você se superar Se quer se superar, pensa menos em ganhar Porque você pra mim é incapaz Porque aquele que ganha na vida é o que busca aprender mais Eu penso muito em ganhar, então mando cê se fudeu Eu penso em ganhar pra quem teve chance de perder Aê, cê lhe entende, meu amigo Porque hoje que eu faço a minha derrota é meu próprio inimigo A derrota pode ser o próprio inimigo E eu também vou dizer que não foi o melhor amigo Porque eu vou rimando, eu não me iludo Porque desde quando que eu não tinha nada Eu tava arriscando tudo Vem Barulho, Space Holder Família, máximo de atenção que é a votação, certo? Então vai ser só pra um com vontade Vamos gostar daquela bola bem forte Faz muito barulho pra quem que eu te amo Mas quem começou foi o CHZ Diferentemente, achou que Yongui foi melhor, faz barulho É isso, Yongui levou primeiro Mas pode ser melhor, lógico, tem que ser melhor Vem geral, família, quarta-feira Evento bonitão, é o esquenta Domingo vai ser a continuação Só não vamos desperdiçar, não, tchau Aê, família, vem geral, levanta a mão Vamos naquela vibe, mostra Vem geral, vem geral, levanta a mão Quero ver todo mundo naquela vibe Assim, ó Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Cê tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vem velho, eu Ei, 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 aham Não tive chance de perder Porque a derrota pra mim é comum Eu tive que desenvolver Mas outros caras que pensaram em ganhar Quando a derrota chegou Muitos foram a se abraçar Porque chamou até de melhor amigo E hoje eu não fujo Desse mero conflito C-A-U-C-H-Z Sai debaixo do meu pé Eu vou ser que a sua mente Vai ficar sem água, Zé Sem água? Pra que isso, amiga? Lá com a mãe Só que hoje eu te mostro que pra mim Cê não é ninguém Só que eu venho te falando Na rima é com amor A derrota, minha amiga E o meu melhor treinador Aí eu faço isso pra minha pôr Poder crescer Cê sabe o que eu faço E vim pra desenvolver A derrota me treinou Só que aqui cê se lascou Quando eu cheguei derrota C-A-U-C-H-Z matou o treinador Você matou o treinador Por isso que hoje dá arte Eu vou te tirar na bicuda Nas quebradas que eu ando Não existe curso de coach Então pra cê melhorar Buscar um livro de alta ajuda É um livro de alta ajuda Cê me tira na bicuda Então eu te mato E vou mostrando Não é ninguém É no caso, não é careca Por você não é um punch No caso, eu te mato É que é Kiki Você é Kiki É chutado daqui Por isso mesmo Que eu te bato Pro teu sonho, Yonghi Descansa, meu mano Sua mente só corrói Fecha o seu mangá O mundo não é super-herói Não é um super-herói Na rima eu vou além Eu contei para o meu pai Pra não esperar o He-Man Aê, não entende? A rima te irrita Não espero o Tig grande E muito menos Para o Chirra É isso, família Fechou, fechou, fechou Barulhos pra esse halde Família Máximo de atenção Que a votação Não gostou Aquela palma é forte, certo? Faz muito barulho Pra quem começou Que foi Yonghi Diferentemente Achou que o CHZ foi melhor Faz barulho É isso Dá, mano Entendeu, minha família? Não, o primeiro MC, mano Que tá falando disso Então, é aquela troca, família Cês tá aqui no movimento Tá ligado? Pra prestigiar e pra acompanhar O trampo de todo mundo Vamos dar aquela atenção Vamos chegar mais pra frente, mano Passar aquela energia Não tem dez pessoas Tô na minha quebrada Várias noites Várias madrugada Fazendo freestyle Junto com a rapaziada Isso é roda cultural No BDM é o combate Batalha da arte Batalha da arte Isso é duelo de MC No BDM é o combate Batalha da arte